Goretto e Eugénio nasceram na década de 70, na mesma rua, ambos filhos de agricultores. Os filhos, entre os horários escolares, ajudavam e era nessa altura que se transmitiam os valores e que se educava para a vida. Faltava tudo o que o dinheiro não podia comprar, mas eram felizes e eram ricos. Eram ricos porque tinham uma mesa farta, havia partilha de tudo e os vizinhos mais próximos ajudavam nas colheitas, na matança do porco. As folhas de dente, que eram as folhas mais brancas, dava para fazer os nossos colchões, as nossas alufadas. A Gorete ensinou-nos como o milho se desdobra em brinquedos, peças para a casa, diferentes tipos de comida, colchões para dormir, tudo era aproveitado. No entanto, ser agricultor era e é, até aos dias de hoje, sinónimo de ter uma profissão árdua e mal remunerada. Disseram-nos, os animais e a horta não tiram férias e, por isso, o agricultor também não. Em 2017, o turismo começou a ter alguma expressão. Sentiram crescer a curiosidade de provar o leite e a procura pelo contacto com a vaca, não fosse-se o animal exilibris das verdes paisagens dos Açores. A isso juntou-se uma acentuada descida do preço do leite e, como resultado, nasceu a ideia de divulgar junto dos turistas a experiência do leite dos Açores e dos seus derivados. Na esperança de recuperar e perpetuar essas memórias, apaixonados como são pela natureza, gratos aos pais por aquilo que são hoje, deram uma casa à nostalgia destes outros tempos e, assim, nasceu a Quinta do Agricultor. A humilde casa de pedra, repleta de história, é um lugar especial onde todos podem experimentar viver em harmonia com a natureza. Tudo ali volta a estar integrado num ciclo verdadeiramente sustentável e conseguem mostrar aos mais novos a vivência dos avós, ensinar os valores da partilha e, ao mesmo tempo, a gratidão pela evolução. Sem caneta e sem papel, sem computadores e sem internet, na Quinta do Agricultor conseguem contar a história de quem era rico e feliz, fazendo do passado o presente. A Gorete sabe tudo sobre as frutas, as plantas, as flores, os legumes. Sabia e contores de cor cada detalhe, cada história, cada pormenor de cada um daqueles elementos. Quando cortamos essa parte, pinga tipo uma seiva, a gente diz que ela chora. Realmente, o coração da mananãeira chora. Depois temos que tirar os estombs, que foi pronunizado, e aí ela é, a banana é. Nada aqui tem químicos, por isso vemos algumas teias, tudo aqui é tudo biológico. Disseram-nos logo no início, as pessoas entram como convidados e saem como amigos. E é verdade, não poderia existir um lugar melhor e mais autêntico para fechar esta visita aos Açores. Açores a Chinas Açores a Chinas